Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Putin afirma que para continuar o diálogo, Kiev deve cumprir todas as exigências da Rússia, e Zelensky diz que os russos estão preparados para atacar o porto de Odessa. Durante sua conversa com Macron, o presidente russo discutiu a evolução das negociações entre Moscou e Kiev. Segundo um comunicado divulgado sobre a conversa, o presidente russo Vladimir Putin informou sobre o estado da delegação russa com representantes ucranianos, declarando ainda que a disponibilidade para continuar só será possível se forem completamente cumpridas as exigências da Rússia. O Kremlin observou que é essencial que o lado ucraniano leve a sério o processo do acordo, afirmando que o cumprimento é importante para a interrupção dos combates. O presidente russo ainda informou a seu homólogo francês sobre uma provocação realizada pelos ucranianos perto da usina nuclear de Zaporizhia. Moscou ainda garantiu que a segurança física da usina nuclear foi assegurada, e que as forças russas e unidades de segurança ucranianas estão coordenando a proteção das instalações. O Kremlin também disse que a usina nuclear de Chernobyl está sob o controle da Rússia, acrescentando que tudo isso está sendo feito para excluir a possibilidade de provocações por parte dos ucranianos que podem levar a consequências catastróficas. Zelensky diz que os russos estão preparados para atacar o porto de Odessa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que a Rússia está preparada para bombardear Odessa, uma cidade estratégica e principal porto do país, que tem quase um milhão de habitantes, afirmando ainda que se o ataque ocorrer, seria um crime histórico. Zelensky declarou em uma mensagem de vídeo que Será um crime militar, será um crime histórico, enquanto o exército russo vindo da Crimea continua avançando no sul da Ucrânia. O porta-voz da administração militar regional de Odessa, Serhii Bratshuk, afirmou no início da tarde de hoje que a Ucrânia abateu um avião militar russo no mar de Odessa. Tudo indica que o comando de guerra da Rússia está voltando sua atenção principal para a frente sul para isolar a Ucrânia do Mar Negro, uma vez que a Rússia tem controle total sobre a cidade de Kherson, que foi tomada recentemente, e agora há também uma forte ofensiva russa em Mariupol. Tendo em vista a estratégia russa de isolar todo o Mar Negro, fica claro que a próxima cidade a ser tomada depois de Mariupol seria a cidade de Odessa. A escalada da Rússia contra cidades costeiras acontece após fortes bombardeios no norte da Ucrânia nos últimos dias, em uma tentativa de se aproximar da capital que é. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL